Gente, o verão tá chegando e olha só, hoje aqui na Siluts o assunto é pós-crio. No programa passado nós falamos da criolipólise, né? Pra congelar as gordurinhas, né Eliana? Hoje a gente vai falar da importância da manutenção. Exatamente. A manutenção é muito importante porque quando você vem pra clínica fazer um tratamento tão importante e tão significativo como a crio, você precisa de um pós, de um cuidado pós-procedimento. É pra intensificar, potencializar, né? Exatamente. Aí nós temos aqui a pós-crio pra estar oferecendo para os nossos clientes. A pós-crio vai abranger tanto a lipocavitação, quanto a drenagem e a carboxterapia. Então são três tratamentos ricos que vão fazer com que potencialize, como você mesma disse, a ação, o resultado dessa cliente que precisa estar bem pro verão. Legal, né? E todas nós mulheres queremos estar lindas, né? E assim, Eliana, a ideia da criolipólise é justamente congelar aquelas gordurinhas pra elas não aumentarem. E aí entra a parte da manutenção, por exemplo, a lipocavitação. De que maneira ela vai agir no nosso corpo? Exato. A lipocavitação, ela tem uma função bastante inteligente que a gente fala. Ela vai fazer como se fosse micro bolhas dentro da célula de gordura. Sendo assim, essa célula vai como se fizesse uma implosão mesmo. Vai ser carreada todo esse líquido que está retido na célula. Tanto vão se formar os triglicérides que a gente fala e o glicerol. O triglicéride a gente vai transformar ele em energia pra você estar indo pra academia, pra você fazer sua caminhada e tudo mais. E o glicerol, ele vai ser transformado em líquido que vai ser drenado depois pela profissional ou até mesmo, né? Pela sua ingesta de água automaticamente pela urina. A Airbox também vai fazer toda uma oxigenação tecidual que a gente fala. Porque depois da crioterapia que a gente fala, o processo dela é um pouquinho mais, digamos assim, é uma eficiência tão grande que a gente costuma dizer que tem que ter uma preocupação depois nesse tecido. Então a gente faz todo um arranjo tecidual novamente, a gente faz toda uma parte de cuidado pós-procedimento com a Carbox e vai potencializar a ação da diminuição da gordura também. Ou seja, resumindo, gente, vai chapar a barriga. Vai chapar a barriga. Muito bom. E como funcionam as sessões? Porque, por exemplo, eu fiz a sessão, por exemplo, de CRIO. Dois, três dias depois eu já posso retornar a fazer a pós-CRIO que você me explicou, né? Pode retornar a fazer a pós-CRIO sem problema algum, até porque a CRIO lipólise é um tratamento que você sai daqui. A gente diz que se você não quer fazer uma cirurgia, se você está propenso a estar fazendo um tratamento menos invasivo, menos traumático, você vem e faz a CRIO como uma espécie de solução eficiente. E atuando também naquela questão, assim, colocando para o cliente, olha, você precisa de um cuidadozinho depois. Tanto fazer uma caminhada, tanto fazer ali uma ingesta de água maior, um cinto, né? Aquela cinta modeladora que toda mulher tem em casa. Kim Kardashian. Exatamente. Então é mais esses cuidados básicos mesmo que a gente acaba passando. E olha só, neste mês de outubro, uma promoção especial para você fazer duas áreas de CRIO com mais a pós-CRIO por cinco parcelas de R$240,00, gente. Então corre aproveitar, porque neste mês de outubro, Silas está esperando por você para te deixar muito mais diva neste verão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho